Uma rica milionária a receber a benção Jogou a um letra fora no meio da multidão Tirou seu colar de ouro entregando com emoção E entrega para o padre pra mostrar sua ingratidão O padre então lhe falou, eu não posso aceitar O milagre de Deus faz, só o bem pode pagar Perguntei no seu colar, e você me ofertou Dei a primeira pessoa que nunca me encontrar A primeira criatura que na estrada apareceu A velha do mundo faz, pois o cabo ela desceu Tirou seu colar de ouro entregando de você E entrega para o padre pra mostrar sua ingratidão Tentei que parar porque eu estou com a garanganta meio ruim Mas eu vou estar falando com o vencedor Beleza O pano fez? Eu travessei a letra Eu percebi mesmo Pra mim está tudo certo Vamos cantar um que neve até o fim A gente vai ver Levantei da minha cama Depois que o galo cantou No rompei da madrugada Na estrela da água apontou Abrei o meu cavalo Abrei o meu cavalo Muito bom embaixador Fui fazer uma viagem E o meu destino mandou Encontrei com dois amigos Que entendida já me parou Me contaram uma passagem E meu peito esforçou E é a falta de acreditar Pois por Deus ele jurou Essa minha caixa branca Bateu a asa e a voo Eu tentei me levando Eu tentei me levando Eu tentei me levando Ligeiro que nem o papo Recebi logo no prato Aonde a caixa passou Fui entendo em um canchinho Onde a minha caixa passou E também perdeu a vida Pra mão daquele traidor Puxei do meu parabelo Puxei do meu parabelo Entuído como eu sou Porque desde aí nunca ganho Toda a dez vezes estourou O valor da garça branca A sua vida acabou E o amor da garça branca Pra mim o mundo se acabou E o amor da garça É isso aí, minha gente! Muito obrigado! Eu costumei cantar muito no Natural, nos Quatro Pontos ali, costumei muito cantar. A mulher vai mudar essa afinação depois. O meu canal é outra afinação. É, né? É, tá bem gostoso agora. Era o mês de novembro, diz a história que tá me lembrando. É mesmo, comecei errado, olha aí. É isso dela, é. Aqui no meio. Quando chega a primavera, eu vejo a mulher da terra, todas feijadas de flor. A rosa me vai lembrar do Porto Paranaguá, daquele lindo de amor. Na igreja do Rosário, onde o Romeiro pediu uma gata e a dançou. Não há nada mais divino que o rocinho ou cristalino, da noite que serenou. Era o mês de novembro, diz a história, eu já me lembrei pra natureza florescer. E o mundo em do campo de rosa, uma santa milagrosa, nesta noite apareceu. Alegreiro, um santuário, onde a verde do Rosário, onde a preto atendeu. Quando chegam os marinheiros, nossos irmãos brasileiros, do Porto Paranaguá, A fechar é o navio, vão a igreja do Rosário, sua beça me chorar. Pede paz e proteção, pra que nunca falte o pão na mesa de um pobre lá. Música Santa Virgem do Rosário, quem te vê e quem te viu, nunca mais esquecerá. Música Pela graça recebida, lembrança prometida, que o Romeiro vai levar. Música Pra senhora imaculada, que o dia foi proclamada, rainha do Paraná. Música Ele disse que não vai, né? Não vou, né? Tem que ensaiar mais, né? Tem que ensaiar mais, né? Música 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 Ela tava me esperando, na hora que nós matemos, o seu cabelo brilhava, molhadinho de sereno. Música Hoje chegando perto dela, um beijo de amor troquemos, eu te amo, moreninha, desde quando conhecemos. Música Mas diz que a luz não mata, de parte eu entro morrendo. Música Pois eu tenho penado, no mundo eu ando sorrindo, dormindo eu variava, no sonho tava te verder. Eu pus ela na garupa Sorrindo ela foi dizendo Mas que cavalo tão lindo Que a terra G vai batendo Este é meu pai, o totado Já sabe o que está fazendo O macho tava regusto No freio tava mordendo Mas ele tá adivinhando Que vai pousar no sereno Ela pergunta o destino Eu já fui escarecendo Nós vamos pra Mato Grosso Ninguém mais fica sabendo Vamos gozar nosso amor Que há tempo nós vem sofrendo Os olhos dela encheu d'água Despediu com a voz tremendo Adeus casado meu pai Adeus chão do rio pedido Eu vou pegar a viola Agora deu pra você